Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às 7 horas da noite. Ou 19 horas, também conhecida assim, né? 7 ou 19, tem gente que gosta de 17, tem gente que gosta de 19, mas aí fica a vontade do freguês. Então a gente trata aqui diariamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para cá e os especialistas que eu convido para o programa estão sempre dispostos, estão sempre prontos a responder as perguntas que vocês mandam. E vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 32 30 15 30, do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então através da nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bom assim? Então tá. Hoje é sexta-feira, a gente está começando o final de semana, tomara que ele seja bom para todos vocês, para todos nós. Vamos começar a aproveitar, né? Já não está aquele calorão das últimas noites, mas ainda dá para tomar uma cerveja geladinha, quem sabe até ensaiar um vinho branco bem gelado. Isso é para quem gosta, para quem não gosta, fica tomando uma refrigerante mesmo. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, porque eu vou falar de direito previdenciário, doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Sempre um prazer. Estava conversando com o doutor Dirceu aqui e nós estamos falando da vida. Como é bom, a vida tem coisas boas para a gente viver, né, doutor Dirceu? Sem dúvida, a gente tem que ter sabedoria para vivê-las sem estresses, né? Não, a gente não pode se estressar, a vida é curta, a gente quando pensa que a coisa está ficando boa, daqui a pouco acaba tudo, né? Então vamos viver, vamos viver bem, vamos viver com alegria e deixa eu colocar meus óculos aqui que é para poder enxergar, isso aí já faz parte da vida longa que a gente tem. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, doutor Dirceu Vendramini, vem da telespectadora Kátia, aqui de Porto Alegre. Ela gostaria de saber se ela tem possibilidade de perder o benefício dela, porque ela é portadora de deficiência física. Bem, a Kátia está falando do benefício de prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo para as pessoas portadoras de deficiência ou idosos acima de 65 anos de idade, tanto faz homem ou mulher, e que não tenham condições de prover seu sustento por si próprio ou com a ajuda da própria família. Então, se ela, enquanto ela se enquadra nessas condições, ela não vai perder o benefício. Claro que, claro que, porque, inclusive, na própria lei, a cada dois anos, o INSS faz uma averiguação se as condições que ensejaram o deferimento daquele benefício, se elas continuam. Se as condições não continuarem, claro que ela pode, ela pode perder. Mas, teria que ter, ou ela ter melhorado da deficiência, ou a família ter condições, ou ela própria ter condições de prover a sua sobrevivência. Então, Kátia, fica tranquila aí, tomara que tu fique te adaptando bem a esse problema. E fica mais tranquila, porque, de repente, como diz o doutor Dirceu, as coisas seguem normalmente o seu curso. Tá bem, Kátia? Um abraço. A dona Marta, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, fiz perícia e mudaram as regras. Agora, só tem direito a três perícias médicas. A primeira, normal, a segunda, perícia conclusiva, e a terceira, resolutiva. Não tendo mais a opção de prorrogação como antigamente. A dona Marta, acho que está bem informada aqui, né? Tá. Tenho artrite reumatoide, fiz três cirurgias no ano passado, sendo as duas primeiras nos joelhos e a última na lombar. E já com encaminhamento para cirurgia lombar. E mesmo assim, as opções da perícia resolutiva eram, um, reabilitação ao trabalho, dois, aposentadoria por invalidez ou interrupção do benefício. Sendo assim, terei que entrar com um novo pedido de perícia, iniciando todo o processo novamente. Peço uma orientação. E agora o doutor Dirceu vai dar. Pois é, Marta, realmente a instrução normativa número 90 de 2017, é de novembro de 2017, ela traz essas nomenclaturas aí, né? De perícia normal, consultiva, né? Isso. E resolutiva. Resolutiva. Mas isso aí são nomes que... São apenas para efeito interno do INSS. Na verdade, na verdade é o seguinte, eu acho que ela não deve fazer novo pedido. Ela deve ingressar aí na justiça. Pelo que eu estou vendo aqui, ela continua incapaz. Com todos esses problemas, é muito provavelmente que ela não tenha condições de trabalhar mesmo. Então, o melhor caminho para ti, Marta, é entrar na justiça. Tu nem precisa de advogado. Se quiser entrar, ir lá na justiça federal, deduz o teu pedido perante o servidor, ele reduz a termo, tu se assina e encaminha teu pedido por ali. Claro. Claro que também tu tem a possibilidade de se valer da defensoria pública ou até mesmo de um advogado, se tu tiver condições de pagar o advogado. Mas, enfim, tu tem todas essas três possibilidades e o melhor para ti é realmente entrar na justiça. Então, eu acho que a dona Marta, o que ela deve é procurar, como disse o doutor, se eu procurar um advogado da confiança dela, se ela tiver condições, ou procurar a defensoria pública. O melhor era, o melhor era. Inclusive, se ela puder procurar um advogado de confiança, eu acho que, de repente, ela tem uma presteza maior na resolução do problema. É mais rápido, né? É mais rápido. Tem uma telespectadora que nos mandou uma pergunta aqui, mas ela pede para não ser identificada, que a gente não diga o nome dela no ar, tá bem? Então, vamos respeitá-la. Ela diz que é aposentada por invalidez desde 2010 por problemas reumáticos e também portadora do vírus HIV. Essa aposentadoria consegui através de processo judicial. Agora descobri que posso pedir o cancelamento do desconto do imposto de renda, imposto de renda, né? Sobre o salário que ganho como aposentada. Também sei que tenho que marcar perícia no INSS para pedir essa isenção. Minhas dúvidas são... Aí ela faz três perguntas. Eu vou fazer uma por uma, tá bom, doutor? Tá certo. Corro o risco de o perito do INSS inverter essa aposentadoria e me colocar à disposição para o trabalho? Eu queria primeiro, antes de responder, fazer alguma consideração. Primeiramente, não é necessário fazer perícia para isso. Ela pode ir num médico da rede pública, pegar um atestado que diga que ela está com HIV e que ela está incapacitada para o trabalho. E com esse laudo, ela vai no INSS, o médico do INSS vai apenas validar o laudo, não vai fazer nova perícia. Validando o laudo, ela realmente... porque o HIV é uma das doenças que realmente dão essa possibilidade de ser isento do imposto de renda. Bom, agora vamos responder a questão dela. Corre o risco do perito do INSS cessar? É, cessar. Tem, correr o risco, corre. Porque se por acaso ela não está mais incapaz para o trabalho, vai acontecer de o INSS retirar o benefício. Porque também o INSS, de tempos em tempos, verifica se a pessoa continua inválida. A não ser que o benefício que ela tenha já passou de 15 anos e ela tenha mais de 55 anos de idade. Ou então ela simplesmente tenha mais de 60 anos de idade. Aí o INSS não chama mais para a perícia. Não chama mais. Essa é a primeira resposta. A segunda pergunta é, essa isenção do imposto de renda tem a ver com o resultado dos exames que faz periodicamente? Sim e não. Então, dependendo do que o médico do serviço público lhe dá, lhe atesta, depende das suas condições, ele pode sim, mas pelo que você está colocando aqui, na situação, acho que não há essa possibilidade. E a última pergunta da dona, dessa pessoa anônima, é o seguinte, me disseram que se os exames estão bem, o INSS pode não cancelar o desconto do imposto de renda e ainda me dar alta da aposentadoria. E ela quer saber se essas informações procedem. Pois é, é a mesma coisa de antes. Porque se ela está ruim, está incapaz para o trabalho, tendo essas doenças todas, realmente não há como o INSS cessar o benefício. E também não há como negar de isentar do imposto de renda. Então, eu acho que, diante dessa situação, ela deve continuar com o benefício dela e ainda ser isenta do imposto de renda. A dona Helena mora na cidade de Nova Prata. Ela diz o seguinte, Tenho 61 anos, 27 anos de contribuição, trabalhei por 12 anos na mesma empresa e sou aposentada. Na empresa em que trabalhei, tinha um plano de saúde que era pago parte pela empresa e parte descontada do meu salário. Gostaria de saber se agora, como aposentada, posso continuar com o mesmo plano e como deu para o agir? Helena, a rigor, essa pergunta seria do direito do consumidor. É, seria mais para o professor Bonato. Seria mais para o professor Bonato. Mas eu vou me arriscar a responder, porque tem um artigo, artigo 31 da lei do... dos planos de saúde, que diz o seguinte, o aposentado que tiver contribuído para um plano de saúde por mais de 10 anos e sair da empresa, ele pode permanecer no plano. Desde que, lógico, pague integralmente, porque uma parte ela pagava, outra parte a empresa. Só que agora que ela saiu da empresa, ela vai ter que pagar integralmente o plano de saúde. Ela já trabalhou por 12 anos na empresa, então? É provável que ela tenha, então, esses mais de 10 anos de contribuição para o plano de saúde, né? É, só tem que deixar explicado, né, doutor, como o senhor fez. Se ela pagava 500, a empresa pagava 500, agora ela vai pagar mil. Agora ela vai pagar o integral. Claro. O custo integral do plano de saúde. Isso admitindo-se que fosse mil reais o plano de saúde dela. A dona Jussara é aqui de Porto Alegre. Sou dona de casa e decidi contribuir para o INSS. faz 11 anos e meio e que pago o carnê. Gostaria de saber quanto tempo preciso contribuir para poder me aposentar. E ela disse que tem 57 anos. Dona Jussara, a senhora tem 11 anos e meio de contribuição e 57 anos de idade. Para a mulher se aposentar, ela tem que ter 60, por idade, 60 anos de idade e 15 de contribuições. de contribuição. Portanto, a senhora tem que contribuir mais 3 anos e meio. Quando a senhora contribuir esses 3 anos e meio, a senhora terá 60 anos e meio. Então, quando a senhora completar 60 anos e meio, pode encaminhar a sua aposentadoria desde que a senhora continue contribuindo até lá. Então, a senhora vai ver, dona Jussara, que 3 anos e meio passa correndo. Quando a senhora se der conta, a senhora já está se aposentando e daí com todos os direitos possíveis e imagináveis. Está bem? Outra telespectadora que pede para não ser identificada. É uma telespectadora, então, para essa anônima, a pergunta é a seguinte. Sou apenas separada judicialmente desde setembro de 2009 e meu estado civil não se alterou. Meu marido, meu ex-marido, ainda consta como meu esposo e dependente no meu cadastro do IP. Caso aconteça algo comigo e eu venha a falecer, ele pode requerer a pensão, já que não é casado nem vive em união estável nesse momento? Não, não. Não pode. Ele, ele, para ter direito à pensão previdenciária, a pessoa tem que estar convivendo com a pessoa que faleceu e aí tem direito à pensão previdenciária. Senão, não tem. Então, no caso, nesse caso, diante do caso concreto que ela colocou, não teria direito, não. Desde 2009, quer dizer, faz nove anos que se separaram. Faz nove anos que se separaram, não vivem mais juntos. Não tem direito, não. A dona Mônica, ela mora na cidade de Guaíba. Como dizia o Carlos Nobre, saudoso, o Garneão, terra é Guaíba. Então, terra é Guaíba. Logo aqui, depois do eu, a gente quando sai aqui da TV, tem oportunidade de ver o porto sol maravilhoso de Guaíba logo ali. Então, vamos lá. Fiz esse adendo aqui só para lembrar os moradores de Guaíba. verifiquei meu processo de pedido de aposentadoria e as anotações dizem o seguinte, processo transitado em julgado e arquivado. Ela quer saber o que ela faz. O que devo fazer? Mônica, essa anotação que tu leste no processo quer dizer que o teu processo chegou ao fim. Houve uma decisão e essa decisão não pode mais ser modificada em termos, porque se for do Juizado Especial, realmente não tem mais como modificar. Se for do procedimento comum, ainda teria a possibilidade de rescisória, mas aí em casos muito específicos também não dá para descartar isso aí também. O que tu deve fazer? Tu deve procurar teu advogado para ver como é que terminou esse teu processo. Qual foi a decisão? Porque aí tu tem a informação que terminou o processo, mas também não dá a informação de como terminou, qual foi a decisão final. Então, teu advogado pode te informar isso aí, ou então, se tu não tiver advogado, tu podes ir na Justiça Federal e pedir para o servidor explicar o que houve no processo, qual foi a decisão final. Aposentado, certamente, já não está no final, teria recebido uma notificação? Teria, não está. Não está. Não está pelo relato. Pelo relato aí, aparentemente, o resultado do processo não foi bom. Mas, não sei. A gente está apenas fazendo uma... Congitando. Isso aí, claro. Dona Mônica, vá lá e verifique. O senhor Hermes mora na cidade de Passo Fundo e ele diz o seguinte, sou operador de moto de moto niveladora e desconto para o INSS desde 2006. Em 2009, sofri um acidente e fiquei sem visão num dos olhos. Passei a receber um auxílio-acidente. Na perícia, fui liberado para trabalhar, só que não consigo emprego, pois o médico do trabalho não me libera para trabalhar. Ele quer saber o que ele deve fazer. tem uma solução para o senhor Hermes? Hermes, olha, realmente, com uma visão monocular, dificilmente vai poder trabalhar com moto niveladora. Acho que não pode, não há como, porque precisa enxergar muito bem para trabalhar com aquela máquina. Mas, não incapacita para qualquer trabalho. Então, o que o INSS deveria ter feito? Deveria ter feito. Ele deveria continuar em auxílio-doença até retornar para a empresa cumprir a estabilidade provisória noutra função lá dentro da empresa, porque ele tinha um ano de estabilidade provisória, se o acidente for de trabalho. Não sei se foi, porque não diz aqui. Mas, depois que ele recupera a capacidade de trabalho parcial, porque eu perdi um olho, ele vai ganhar o auxílio-acidente até o dia que se aposenta. só que se ele se reabilitar, ele pode procurar o INSS e pedir para fazer uma reabilitação para outra função, porque essa de piloto de moto-niveladora não vai dar mais, mas ele pode fazer outros trabalhos. E aí, ele pode, nesse outro trabalho, ganhar o salário dele, ganhar o auxílio-acidente e continuar até o dia de se aposentar. quando se aposentar, o salário que ele ganhou como trabalhador e também o auxílio-acidente entra na base de cálculo. Então, ele vai ganhar uma aposentadoria um pouco melhor em função disso também. Mas, o que deve fazer? Tentar essa reabilitação no INSS ou então até mesmo no Senai, no Senac ou no Senar, que oferecem cursos de qualificação para ele obter outro trabalho. Claro. Agora, eu estava lendo aqui a pergunta enquanto o senhor falava, doutor, eu fiquei lembrando o seguinte, esses operadores de motoneveladoras, eles não podem, por exemplo, não ter um emprego fixo de serem contratados apenas para trabalhar e ter um desconto, paga o carnezinho, aí ele não trabalha em uma firma nenhuma. Pode, pode trabalhar como autônomo. Se ele tiver, digamos, a máquina dele, por exemplo, ele pode trabalhar como autônomo. Sim. e daí, mas também vai contribuindo e não vai se aposentar igual. Vai contribuindo mês a mês com carnê e se aposenta do mesmo jeito. O autônomo é um contribuinte obrigatório como qualquer um, só que é ele que é o responsável pela contribuição. E já o empregado, não. Quem é o responsável é o empregador. É o empregador. O senhor Darcy mora aqui na cidade de Porto Alegre. Faz três anos que estou com uma ação contra o INSS, pois tenho 35 anos de contribuição contando o tempo de insalubridade. Meu pedido foi negado e o processo deu baixo no dia 29 de janeiro de 2018. Agora, bem pouquinho de tempo. Só que, nesse mesmo dia, consta a seguinte informação. redistribuição por sorteio para a segunda vara. E ele quer saber, doutor Diceu, e o senhor seguramente deve saber, o que significa isso. Darcy, isso aí significa apenas o seguinte, o teu processo estava numa vara, foi para outra, foi transferido para outra. Agora, o que aconteceu no teu processo, não dá para saber. Tu teria que procurar teu advogado para ver o que foi decidido, porque ele disse que foi negado. Mas foi negado. O processo já transitou em julgado, terminou o processo, tem possibilidade ainda de recurso, isso tudo ele tem que ver com o advogado dele. Mas essa informação que ele viu ali significa só isso. O processo saiu de uma vara e foi para outra. Não quer dizer que terminou, não quer dizer que teve uma decisão final boa ou ruim, não quer dizer nada disso. Aliás, eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor Diceu, as perguntas aqui a todas elas são utilizadas mais ou menos no mesmo sentido. O Kleber, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, entrei na internet para verificar informações sobre o meu processo de aposentadoria e consta o seguinte, autos recebidos pelo diretor da secretaria para ato ordinário. ordinatório. E ele quer saber o que significa isso? É que isso aqui é ato ordinatório, na verdade. Que dá na mesma. Na verdade, é o seguinte, significa apenas que o processo que poderia, ou estava com o juiz, ou estava com o advogado, de qualquer uma das partes, ou com o perito, voltou para a secretaria, para a secretaria fazer um ato ordinatório, que ele corresponde mais ou menos a um despacho, só que o despacho é do juiz e o ato ordinatório é da secretaria. Mas, normalmente, é um ato mais simples. Por exemplo, intime-se a parte, não sei o quê, né? Um ato nesse sentido, um ato simples, né? Que a secretaria tem poderes para fazer, que não precisa ir para o juiz, fazer o... Porque se fosse para o juiz, era despacho. Mas isso não significa que o processo tenha terminado, tenha parado alguma coisa? Não, não significa nada disso. Não, não significa nada. Pode ser que tenha alguma coisa importante. Vai depender, inclusive, do terror do ato ordinatório para saber o que está acontecendo com esse processo. Doutor Duceu, já que nós temos ainda um tempinho, eu gostaria, eu, de lhe perguntar o seguinte. Eu encontro com muitas pessoas na rua, no supermercado, nas lojas, no shopping, e muitas ainda estão preocupadas com o problema da reforma previdenciária. Essa não acontece mais esse ano, seguramente. Seguramente, não. E provavelmente nem o ano que vem. Isso vai ser tema, certamente vai ser tema da campanha presidencial. Porque é um tema de tal relevância para todos os brasileiros que isso não podia ser do jeito que estava querendo que fosse. Assodadamente. Assodadamente. Isso aí tem que ser discutido com toda a sociedade e fazer uma coisa que seja justa, que seja bom para todo mundo. Bom para a indústria, bom para o empregador, bom para o empregado, bom para o segurado, e bom para o país também. Porque todo mundo precisa que as coisas funcionem bem. Doutor Luiz Silvio Andramino, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Antes de viajar, eu volto aqui mais uma vez ou duas ou três, quantos quiseram. Sem dúvida. Está bem? Muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor. Vocês vão assistir agora o programa Panorama e eu volto na segunda-feira. Eu vou tratar aqui de direito imobiliário com a doutora Cristiane Vargas. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, muito boa noite e até lá. e até lá.